E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia da segunda e última parte dessa saga clássica e assustadora Jovens, hoje lhes trago a saga Fatal Frame Lembrando que a primeira parte contou com o tio explicando seus dois primeiros jogos As lendas japonesas que ocorrem em volta desse tema de fantasmas e muita informação Paranormal extra também Então, vídeo de saga de terror, vamos ao nosso ritual padrão Vai lá, espera da meia noite, apaga essa luz, pega o headset Entra no clima e vem contigo Já pra começar, vocês sabiam que Fatal Frame tem um live action? É, lançado em 2014, tudo rola em um colégio feminino onde algumas alunas começam a desaparecer Uma delas, a jovem Aya, resolve se afastar do convívio comum Se tornando suspeita de ser portadora de uma terrível maldição Então sua amiga, chamada Mitty, preocupada com sua situação, decide investigar O filme tem aquela vibe do grito, sabe? Com cenas relativamente assustadoras e com direito aos principais elementos dos jogos Como a câmera, é bacaninha Pra quem é fã, vale a pena dar uma conferida depois Seguimos então para Fatal Frame 3, a atormentada lançada em julho de 2005 no Japão E novembro de 2005 para o resto do mundo Desenvolvido e publicado pela Tecmo E bora para o enredo Nossa protagonista é uma fotógrafa chamada Rei Kurosawa Que sofre um acidente de carro E o seu noivo, que estava junto com ela, acaba falecendo Com isso, ela acaba carregando uma culpa gigantesca pelo acidente Por ela estar dirigindo Dois meses depois, ela recebe um trabalho de fotografar uma mansão Que diziam ser mal assombrada Foi até o local, tirou algumas fotografias Juntamente com sua assistente, Miko Hinasaki Ela mesmo, a protagonista do Fatal Frame 1 Após fazer algumas fotos e não ver nada anormal Miko sugere ir embora Rei concorda, mas manda Miko ir na frente Quando de repente, ela vê um vulto que se assemelha ao seu noivo falecido Ela persegue esse vulto E de repente, a mansão onde ela está Muda totalmente e uma espécie de neve começa a cair Explorando o local, ela se depara com diversos tipos de espíritos Aqueles que eu já listei na parte 1 Até chegar em um grande portão Quando ela entra, um fantasma feminino coberto de tatuagem a pega E logo em seguida, ela acorda assustada Pensando que tudo foi apenas um pesadelo Porém, uma tatuagem aparece em seu corpo Causando uma dor fortíssima Ela tinha sido exposta à Mansão do Sono Uma outra lenda urbana japonesa Em que o game se inspira Esse lugar seria o mundo dos sonhos Em que as pessoas selecionadas para ir a esse mundo Possuem sentimentos fortes por alguém que morreu Sentimentos no qual a pessoa chega a desejar Estar morta ou ter morrido no lugar da pessoa amada Esta veria a imagem do seu ente querido vagando Mas, se ela começasse a seguir esse vulto Não haveria mais volta Esse lugar ficaria basicamente entre o mundo dos vivos e dos mortos No jogo, o espírito que tocou o rei era Heika Kuze Que cresceu em uma vila chamada de Santuário Kuze E todas as vezes que Hei vai para o mundo dos sonhos É justamente esse santuário que ela explora Heika conheceu um homem chamado Kanami Só que ele teve que deixar a vila para estudar Mas prometeu que ia voltar Uma avalanche aconteceu no santuário Matando todos da família de Heika E sem ter nenhum contato com seu amado Heika acaba sofrendo sozinha Resolvendo então se tornar uma sacerdotisa tatuada Dessa forma, ela ajudaria outras pessoas Que também perderam seus entes queridos Antes do ritual, para se tornar uma sacerdotisa Ela teve que se isolar em uma prisão Sendo cuidada por meninas conhecidas como As Servas da Paz No ritual, seu corpo foi gravado com tatuagens Que representam a dor dos vivos pelos mortos A questão foi, Kanami voltou Mas não podia mais vê-la Porque não havia permissão para isso Só que uma das pequenas Servas O reconheceu Porque Heika sempre falava dele E decidiu ajudá-lo a encontrá-la Ela estava na Câmara de Espinhos Onde ela foi machucada e destinada a um sono eterno Ele a encontra e a acorda Ela o reconhece e sorri No entanto, descobriram o que aconteceu E ele foi assassinado na frente dela A fúria que ela despertou foi tão grande Que as tatuagens tomaram conta do seu corpo inteiro Indo até mesmo para os seus olhos Causando uma grandiosa liberação de energia O que acabou destruindo todo o lugar Ela então se tornou um ser que vaga pela mansão do sono Incapaz de dormir E amaldiçoando todos aqueles que lamentam viver As pessoas que são tocadas por ela Serão amaldiçoadas com a tatuagem E sempre que forem dormir Elas serão enviadas para a mansão dos sonhos A tatuagem sempre vai aumentar de tamanho Como se fosse uma doença que mata dolorosamente A questão é que Rei não estava sozinha Ela percebeu que sua assistente também aparecia por lá E por que isso? Depois do incidente do Fatal Frame 1 Mafuyo, lembram dele? Ele estava há dois anos desaparecido Miku carregou o mesmo tipo de sentimento E também seguia o voto do irmão Também sendo amaldiçoada por Heika Então as duas se unem para descobrir um jeito De recuperarem seus entes queridos E se livrarem da maldição Elas também vão contar com a ajuda de Kei Akamura Tio das gêmeas do Fatal Frame 2 Ele era amigo do noivo de Rei Mas ele também estava naquele mundo Por perder um ente querido Novamente, a saga não decepciona na questão da história Um enredo rico Mais extenso Menos confuso Uma campanha que variava de 12 a 16 horas Com mais personagens Porém, menos macabra O game também tinha dois finais A ambientação era mais variada Porque você não jogava com a Rei apenas quando ela dormia Mas também quando ela acordava Lembra até o jogo Silent Hill The Room Onde você andava por dois mundos O gráfico era bonito A expressão melhorou Os cabelos, o tecido se mexiam agora E as CGs evoluíram bem E nós íamos alternando entre três personagens Rei Utilizava a câmera obscura Miko Era capaz de sentir a presença dos fantasmas à distância Além de ter uma habilidade que reduzia a velocidade do espírito E Kei, que era mais forte Podia mover objetos e saltar entre telhados Mas a câmera que ele usava não dava dano aos espíritos Então, ele tinha que se esconder Para poder passar pelos locais Era mais stealth Com isso, nós tínhamos uma variedade maior de gameplay Fatal Frame 3 teve média de 7.8 nas reviews Até então era dito como o último game Era para ser uma trilogia O jogo teve todas as melhorias possíveis Agradou a muitos Mas tem um enredo mais leve comparado aos anteriores Fatal Frame 3 foi um fracasso em vendas Tendo apenas 80 mil unidades vendidas Vale ressaltar a dificuldade de acesso ao jogo E também a pirataria que era monstruosa na época Em 2008, foi lançado Fatal Frame 4 A máscara do eclipse lunar Produzido pela Tecmon e distribuído pela Nintendo Sendo conhecido no Japão como Fatal Frame Zero Dez anos antes do jogo começar Cinco meninas foram sequestradas por um bandido E levadas até uma ilha chamada Hougetsu O detetive Shoshiro Kirishima conseguiu encontrá-las e a salvá-las Porém, alguns anos se passaram E duas das meninas morreram misteriosamente E as outras três garotas, agora com 17 anos Madoka, Ruka e Misaki Resolveram voltar até a ilha Para tentar relembrar o que aconteceu E o detetive também vai até a ilha Em busca da mãe de Ruka Chamada Sayaka Que também desapareceu Todo mundo desapareceu Já entenderam, né? Nessa ilha também havia um ritual Sempre tem um ritual Chamado de Hougetsu Kagura Que acontecia a cada 10 anos Todo dia, 17 de setembro O objetivo era idolatrar o eclipse lunar Os moradores vestiam suas máscaras E iam até um local determinado Cinco deles faziam um círculo E começavam a tocar um instrumento E uma mulher de branco começava a dançar E não, não era a roda de capoeira Todos entravam em um estado de transe E nesse estado, a alma saía do seu corpo E depois retornava Juntamente com as memórias perdidas E se caso alguma pessoa tivesse uma doença Chamada Síndrome de Getsuio Que era típica das pessoas que viviam ali Causava sonambulismo Perda de memória E nos casos mais extremos Levava ao suicídio Essa doença Era curada quando a alma retornava Esse ritual também mantinha O portão do inferno lacrado Só que rolou uma adversidade E eles resolveram fazer isso Em uma data diferente E o resultado Imagina Os espíritos saíram dos corpos E não retornaram para todas as pessoas As que conseguiram suas almas de volta Atingiram o estágio maior da doença Causando suicídio E outras tiveram suas memórias apagadas por completo Esse seria então Um dos vários mistérios Que nós iremos investigar Nesse Fatal Frame A história era contada certinho Sem rodopios E faltando informação Diferente dos demais Era simplesão de entender E trazia dois finais Com uma campanha que ia de 12 a 20 horas Na jogabilidade Foi acrescentado a utilização do Wii Remote Que era o diferencial do console E com a tecnologia da época Os fantasmas estavam bem mais macabros E as crianças fantasmas Nem se fala No game você jogava com 4 personagens diferentes Cada um deles Assim como em Fatal Frame 3 Tinha suas características próprias O que vale a pena comentar É sobre o detetive Que não usava uma câmera E sim uma lanterna espiritual Que era um item novo na saga Essa lanterna também exorciza espíritos Com uma luz lunar E assim como as câmeras Tinha seus upgrades E era algo bem simples Como todo jogo Pra salvar Podia ser a qualquer momento Não tinha mais um local específico Fatal Frame 4 Pode se considerar Como o maior sucesso da saga Não é o aclamado Como o melhor jogo Mas Ele teve uma média de 8.2 Nas reviews japonesas E vendeu aproximadamente 200 mil unidades O que acabou garantindo Mais jogos pra saga Em 2012 Saiu um spin-off Chamado Câmera espiritual Memória amaldiçoada O game tem um enredo Bastante simples Onde o protagonista É você É daquele tipo de jogo Que lembra Pokémon GO Você olha pra sua cozinha Pro seu quarto E aparece um fantasma E temos que salvar Uma garota chamada Maya Junto com o jogo Junto com o jogo Vinham os objetos Que usávamos pra revelar Segredos e fantasmas Também conhecidos como Diário das Faces Então A câmera do seu portátil Funcionava como a câmera obscura Com os fantasmas Vindo de qualquer direção A campanha durava em torno de Uma hora Uma hora e meia Talvez duas horas E não dava medo nenhum Né? Qual é? O game recebeu uma nota De 5.8 Nas reviews As pessoas gostavam da ideia Mas era curto demais E não era tão interessante Assim no final das contas E em 2015 Foi lançado o Fatal Frame Donzela das Águas Negras Dessa vez Tínhamos 3 personagens jogáveis Mas a protagonista Era a jovem Yuri Kozukata De 19 anos Yuri Acabou se envolvendo Em um acidente de carro E perdeu toda a sua família E esse trauma A tornou uma jovem sensitiva Ela chegou a pensar Que estava enlouquecendo Ela ouvia vozes Que diziam Para ela se matar Fazendo ela ir A um monte fictício Chamado Mikami Esse local Era conhecido como Vale dos Suicidas Porque no passado Rituais eram feitos Para orientar pessoas Que buscavam a paz Porém Centenas de pessoas Iam lá Para se matar Yuri pretendia se jogar De um penhasco Mas no último instante Uma moça chamada Hissoka Kurosawa A impediu Prometendo cuidar dela Ela é capaz de entender O que aconteceu com Yuri Porque ela também Enxerga os espíritos Ela vive nos fundos De uma loja De antiguidades E além da loja Ela trabalha como Uma espécie de Detetive sobrenatural Quase um Yusuke Uramesh Do Yu Yu Hakusho A nova amiga de Yuri É capaz de seguir sombras Ela sente por onde A pessoa andou E segue seus rastros Espirituais E Yuri Aprende essa habilidade Os primeiros capítulos Giram em torno De um caso A ser resolvido Em que uma moça Chamada Haruka Está desaparecida E seus passos Levam a essa montanha Amaldiçoada E ambas Seguem nessa direção Para encontrá-la Obviamente Tem muito mais Por trás disso tudo A campanha Possui dois finais E paralela a essa Você podia jogar Também com um amigo De Yuri Um famoso escritor De livros espirituais Chamado Ren Hojo De 23 anos Que também é sensitivo De início O que o atraiu Para aquele local Foram os rituais De sepultamento Da região Mas com toda essa situação Acontecendo Ele também se envolve Nos rituais passados Daquela montanha Percebendo inclusive Que tudo isso Poderia ter uma ligação Com os pesadelos Que ele teve a vida inteira E nunca soube explicar O tempo de campanha Variava de 14 A 23 horas A história novamente Veio confusa Haviam muitos personagens Com probleminhas pessoais A se resolver Cheios de segredinhos Não tendo um foco De fato Deixando alguns pontos Meio sem nó A própria montanha Mesmo dos suicidas Nos outros jogos Sempre deram muito destaque Aos locais Onde tudo acontecia Porém O que nós sabemos Dessa floresta Seria o que temos aqui No mundo real E não o que o game Passa pra gente Existe de fato Uma floresta Dos suicidas Ela se chama A Okigahara Que por conta Da quantidade de árvores E da espessura Que elas tem A floresta É muito silenciosa Sua fama De ser um local Para suicidas Começou nos anos 60 Quando uma novela Teve em seu enredo Um capítulo final Em que um casal Cometia suicídio ali Mas desde muito antes Essas coisas aconteciam E isso teria explicação Através da lenda Que conta Que a floresta É envolta Por muitos espíritos ruins Entidades malignas Que se aproveitam Da obscuridade E do silêncio Do local Para induzir As pessoas A fazer isso E agora Não somente Essas entidades Demoníacas Ficam ali Como também Os espíritos Dos próprios suicidas Como atualmente É um assunto conhecido A floresta Aparece Ou é citada Em séries Filmes Como é o caso Do filme americano Chamado Floresta dos Suicidas Que conta a história De uma jovem Atormentada Pelo fato da sua mãe Ter morrido ali Uma triste E real informação É que todo ano Jovens Dezenas de japoneses Vão para a floresta Para acabarem Com suas próprias vidas A taxa de suicídio No Japão É muito alta Cerca de 25 A 30 mil pessoas Por ano Fazem isso O tempo de campanha Pode variar De 10 a 20 horas Só que a história Ela segue De forma lenta Alguns diálogos São desnecessários É só para esticar A mesmo Sem necessidade Diferente dos anteriores O quinto game Não possui Aqueles quebra-cabeças O que fez Obviamente Algumas pessoas Reclamarem E pelo jogo Ser de Wii U Utilizávamos o gamepad Com uma própria câmera Tendo a visão Em primeira pessoa Através dele Houve ainda Um episódio especial Desbloqueável Com a Yanni Do Dead or Alive Em que ela tem Uma forte ligação Com um determinado personagem E precisa salvá-la A Yanni também Não manipula a câmera obscura E sim Uma lanterna A ambientação É como a história Ela tem pontos Bons e ruins É bom Pela sua variedade Florestas Casarões Salas com bonecas Medonhas Locais de sacrifício O ruim É que ela era Exageradamente linear Outra coisa Eram os gráficos Eles tinham Uma tecnologia Meio ultrapassada Não se encaixava Para os padrões Do console A expressão Dos olhos Dos personagens Era muito boa Porém o cabelo Das meninas Bugava bastante Fazendo os movimentos Estranhos E atravessando O próprio corpo Delas Uma outra coisa Que rolou É que as personagens Estavam sensuais Demais Vale lembrar Que desde Fatal Frame 3 Tínhamos personagens Que eram muito bonitas E a própria fantasma Principal Tinha o corpo Mais à mostra Só que não chegava A ser sensual Agora Quando as fantasmas Aparecem Você corre Mas não de medo E sim para abraçar Na versão japonesa Era possível até Destravar roupas Bem sensuales Para as personagens Elemento Que foi retirado Quando o jogo Veio para o resto do mundo A jogabilidade Era algo Meio problemático O gamepad Deixava tudo Muito lento E impreciso Uma curiosidade É que quando esses fantasmas Entravam em contato Com a chuva Eles ficavam mais irritados Nos davam mais dano Fatal Frame Maiden of Black Water Vendeu o que costumava vender Em torno de 120 mil unidades O título conseguiu trazer A atmosfera de terror Com o sistema da velha guarda Deixando os fãs mais saudosistas Razoavelmente satisfeitos No entanto Sua média nas reviews Acabou sendo inferior a 7 A saga Fatal Frame Não é das mais populares Ou das mais ricas Da história dos games Mas é evidente Mais do que evidente Que serviu de inspiração Para inúmeros jogos de terror Futuramente Trazendo enredos muito ricos Muito bem desenvolvidos Muito macabros E uma ótima Atmosfera de terror Sendo uma franquia Que nunca teve O devido reconhecimento E a valorização E bom jovens Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você avaliar Se você viu comentar E se gostou E não está no canal Se inscreve aí Um abraço a todos vocês Tudo de melhor sempre Muito obrigado por tudo A gente se vê amanhã Valeu Falou Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho